Ah elas entram. Então pode cavar o negócio delas que elas entrarem, eu não tô ligando não. Eu acho que eu não tenho. Tem patrúfia aqui ó. Aqui Hanks, joga um treco. Aqui tem tubos vem cá. Aí Hanks, aqui Hanks. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô moindo, tô moindo, vem Hanks, pega minha luz. Pega a luz não, não segue a luz, você vai se arrepender disso. Joga no chão. Calma. Deixa que eu mato. Eu tava querendo armar sombra, tô precisando. Tô meio que tentando armar sombra. Eu preciso de luz, né? Criança. Pra não falar outra coisa. Tô aqui, tô aí. Não pode falar a palavra com o V. Véia. Seus velho. Aqui, Hank, 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 Hank. Ah não, não quero também. Quinta sombra me seguir, não sei se preocupado e com vocês. Eu tô tentando matar a sombra pra você. Oi, mãe, mãe, mãe. Tô miserável. Ai. Faz luz pra gente, Trophy, que a gente mata o bicho. Aí, Hank, pronto. Mas não tô vendo a topeira sendo pegas. É, porque eu tô com zero de sanidade. aqui tem uma aqui, ó. Agora elas vão dormir. E eu vou matar a sombra. Pega, 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 pega a topeira. Tem duas sombras me seguindo, pera aí. Pega a topeira. Mais fácil, ó. Morre. Meu Deus. Vixi, alguém tá braba no fundo aí. Mas eu tô falando. Comigo não. Se puder aqui pegar a topeira. Ah, já achei o martelo. Ele jogou o martelo. Eu tô falando uma fogueira endotérmica, Trophy. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eita, onde que tem brinquedinho pra subir o chão ali? Pera aí. Aí, Trophy, pega. Obrigado. Obrigado. Você refrescou? Não, nem sei com o quê. Uai, a pena. Eu chamei você. Ah, refrescou sim, refrescou. Então, bora. Bora, 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 bora. Mas pera aí. Já que o Hank está aqui, vamos pegar seis topeiras. Com quantas vocês inventaram? Eu tenho uma. Ah, então. Não dá pra fazer nem duas. Cadê aquele local que eu achei que tinha quatro, pelo menos? Gente, precisa pegar mais uma, pelo menos. Se bem que eu tô com o martelo aqui. Tem uma aqui, só que ela tá cavada. Um monte aqui, cavada. Ah, que calor. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí, onde tô? Onde tô? Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Não, mas tem que cavar porque elas não estão aparecendo. Agradeço demais. Aí, cava. Cava um monte. Eu não tenho ingrediente pra fazer pata. Eu não tenho a pá liberada. Não, eu posso fazer. Se você me dá flint ou ouro, qualquer coisa. Ué? Tá faltando o quê? Tá faltando flint. O Hank pegou o flint. Vai, filho. Aí. Tem flint aí pra todo ponto agora. Ah. Nossa, pior que no meu ponto de vista, eu não tinha te visto. Foi mal. Ele não gosta disso. Não, eu tentei dar pra ele ali, daí eu fui lá pescar. Pesquei um... Pega, Hanks, pega aí. Um brinquedinho. Ninguém consegue fazer uma fogueira, não? Não. Eu consigo. Eu tô com duas toupeiras, você tá com duas. Hanks atrofando tá com uma. Só falta uma. Quando chegar lá... Tá com três? Tá com três? Ah, então deu certinho. Hum! Deu pra esses ionitris só tem aí. Não tem, tem uma pena. Ele gosta de termostão, mas termostão não dá nada. A pedra, ó. A pedra, ó. A pedra mesmo enche três minutos. Ah, voltei aqui, gente. É... Então vamos pra base, então, correndo. Só pular no buraco de minhoca que tem aqui, gente. Só dá de cara com a base, ó. Acho que a gente pode perder um pouquinho de vida. Tem uma pena ainda, tá? Tá. Não tem uma pena. Tem pena do César? Tem pena. Tem pena. Tem pena de mim. Quente, 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 quente. Quente, quente, quente. Quente, quente, quente. Queimou. Eu vou... Usa. Aqui, ó. Tá usando, tá usando. Tá direto na base, ó. Fechou, fechou. Só falta pedra e ouro agora. Coisa que a gente não tem, quer ver? Não, ouro eu tenho até. Tem sim, tem sim. Tem um ninho. Ah, agora... Morreu, morreu. E morreu. Quantas bobinas são? Não, são duas, né? Uma. Acho que são duas. Eu não sei. É, não tem ouro aqui na base, gente. Até onde eu vi. Tem ouro. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Ah, eu esqueço que existe aqui embaixo. Ah, eu te dou umas ajudas aqui porque eu também tô precisando. Nossa, tem bastante ouro mesmo, cara. Sei se eu não quero. Sim, eu fui lá pegar. É, tranquilo. Tem tudo. Tem tudo. Tudo tem. Beleza, então. Vou fazer aqui. Deixa eu ver. E pedra? Tem mais pedra? Tô com 12 aqui só. Tem ali no chão, ó. Aqui, ó. Aí, tá vendo em mim aqui, ó. Quem quiser matar esses bichos aqui que tá vendo em mim, fique à vontade. Eu deixo. Aqui, ó. Ah, já vi. Cadê? Cadê o negócio? Cadê? As topeiras tá tragando, tadinho. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. É só entregar uma pedra pra ela também. Eu tenho pedra. Eu tenho pedra. Calma aí, gente. Calma aí. oportunidade de aprender a fazer. Dá pra mim que eu faço? É, deixa eu fazer também. Então, tá bom, então. Aqui, ó. Pronto. E tem duas bobinas aqui, ó. Sobrou. Obrigada. Nada. A gente faz de coração ainda. Diz que eu faço. Obrigada, Bruno. Você já liberou o item, Bruno? Já. Tá aqui, fia, ó. Não, deixa que eu faço. A gente faz de coração. Obrigada, Bruno. De nada. Você é incrível. De nada, Toro. Você também é. Mas eu tô bravo. Tava olhando aqui na wiki e os cogumenos crescem mesmo no inverno nas cavernas. Agora eu não sei se mudou por agora. Mas de acordo com a wiki eles crescem, sim. Interessante. Alguém sabe me dizer como é que a gente tá em relação a mármore? Não tem. Eu tava querendo saber se tinha, né? Não tem nada de mármore? Nada. Tem que começar a provar. Então, a gente não precisa de tanto de mármore. A gente precisa de oito mármores. Ah, oito mármores e psamas também de cara da lua. Mas se a gente consegue depois, não. Eu vou deixar uma aqui no chão. Vamos lá, Fran e Hanks comigo, então. Fazer um cortezinho. A gente vai. Pra caçar os astral detectors. Não, não, não. Isso aí dá pra fazer de bom. É uma coisa que eu já fiz com o Hanks no episódio 43, mas ele... É isso aí, Hanks. Tô saindo, gente. Tchau. Vai lá, Fran. Tem um glow bear na geladeira. Quem quiser usar aí ou fazer qualquer coisa. Ah, esses bichos. Profania, você, assim, por acaso... Você fez a linha de costura? Eu vou fazer agora. Eu preciso dos dentes. Nossa, gente. Ela queria tanto essa linha de costura e não fez. Ah, eu acho desaforo. Tô tentando fazer. Tô tentando. Tô fazendo aqui, ó. Fiz agora. Toma. Finalmente. Tem gente. É, não tem. Tá esperando o cachorro chegar. Quando aqueles cachorros foram... Os cachorros não torceram mais, não, né? Que cachorro? Eu te entreguei, Hanks. Você viu? Claro. Obrigado. Normalmente o Bruno desativou, então obrigado. Que cachorro? Ah, sobrou 20% aqui, ó. Porque eu sou bonzinho. Alguém quer? Kit de cultura, Bruno? Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Eu vou dar pro Fran. O Bruno pega ali o que o Hanks deixou no chão. Tá. Quem é o Bruno? Eu sou o Wicker. A véia. A véia legal. É. Nossa, o César quer tanto osso que eu tô vendo osso daqui no chão. Ótimo. 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 Um pouquinho. O que que a gente vai fazendo? Ótimo. Na verdade não é assim, né? Tuts, 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 tuts. É. É. Madeira. Fechou. O Bruno tem uma mármore que grande aqui ó. Tem? Do lado do abacate. Tá. Eu vou coletar. Muito obrigado, Trofa. Deixa eu ver. Barco. É que eu tô fazendo outras coisas, senão eu pegava pra você. Não, não. Não tem problema, não. A gente não tem que tá tudo mão beijado na mão dos outros, não. A unidade lá em cima. Cadê o Cesar? Ficou quieto só que ele saiu. Ah, não. Não, não. Tô de boa aqui. Esqueceu de falar só, né? É. Não, consegui plantar nesse episódio. Gastando energia. Parece aquelas crianças que ficam brincando de inteiro no parque. É. Eita. A passagem de tempo, Cesar. Fran e Hanks, simbora lá? Cadê você? Vamos, vamos. Deixa eu ver onde a gente vai. Tá na base? Tô na base ainda. A gente vai pra cá. A gente pode pular no buraco de minhoca que tem aqui do lado, parecer mais próximo lá. Eita, fiz uma semente pra poder reviver esse bichão aqui. Fechou. Vai ser um pouco dolorido nossa coisa lá, mas vai dar bom. Eles aumentaram a taxa de drop dos bichinhos. Cadê? É nem esse buraco azul, né? Isso. Não. Vermelho. 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 Ah. É que você falou isso. É o vermelho. Do lado da nossa base. É. Mas esse aqui, esse aqui é na nossa base. Diferente. Vamos, Hanks. Ah, o Hanks tá lá já. Deixa eu fazer facilidade. Pega a flor no caminho, Hanks. Olha, quem que começou a fazer um tapete aqui de armadilha de dente? Olha. Nossa. E é o que? Começou a fazer tapete. Eu não. Tom Hanks? Nós vamos pegar a casquinha de bichinho. Não, eu sei disso. A única marcação no mapa, Hanks. Estou a ir. Justo. Ela não apareceu hoje. Ganhou VIP e não aparece mais, né? Justo. Eu tô jogando Fortnite. É, jogando Fortnite? Ah, ela tá jogando Fortnite? Nada. Tentei jogar com ela ontem, ela nem quis. Como a gente não quer gastar recursos, nós vamos remando. Não. Você ficou com preguiça? Ah, entendi. É. Não. Não, eu gastaria muita teia. Todas as teias que a gente pegou lá. Ah, dá muita bagunça. Acontece. Então tá. Caraca, tem um monte de toupeira aqui, ó. O que é bom. Vamos esperar um pouco o seu furado. Estou chegando já. Não é meu. Não é meu? Não é seu? Simbora! Quem fez remo? Bruno. Ah, Bruno, vai começar a direção que você quer ir. Como assim? Siga em frente e olhe para o lado. Cachorro aí. Esse cachorro aí não é de fogo não, né? Então. Mano, esse cachorro aí deve tá perdidão. Nossa, vamos ajudar ele, tadinho dele. Não! Que se eles só queriam um local para descansar as perninhas. Eu vou fazer um solzinho aqui no barco. Rapidinho, peraí. Não sei onde você quer ir, mas vamos lá. É, por aca, senhor. Ah, e aqui o Fran folgado, ele não pegou o remo e não... É, eu fiz o remo. Tem que entregar na mão dele, peraí. Não, peraí que eu entrego na mão dele aqui, ó. Isso. Aí. Ele sabe o que ia chamar. Gente, a gente precisa de polícia. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Calma. Ah, tem cachorro aqui. Esse é normal? Tem cachorro aqui? Ou fui eu que spawnei sem querer? Talvez eu tenha spawnado. Eu acho que eu que spawnei. Eu que vim para cá. Ah, mano, ele vai atrapalhar mais do que ajudar. Trofana, conseguimos dois dentes para você, Mika. Tá faltando um pouco. Agora você não fica mais banguela. Mais cachorro. Uh, obrigado. Ah, não. Mano, tomou um e já veio o negócio. Ô, Furano, ela vai mais atrapalhar do que ajudar. Ela afasta os bichos. Ela afasta. É bom. Não, mas a gente quer os bichinhos. A gente quer os bichos. Ah, vocês querem os bichos? Sim. Vocês querem o sal. Entendeu? O sal a gente pega depois. É pra consertar o negócio da carangueja. O sal é bom. Faz assim. Fakes aí pegando isso. Enquanto eu e o Hanks vão matando os bichinhos. Acho que não estou perto o suficiente. Ah, peraí, peraí, peraí. Meu remo acho que eu deixei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um monte de bichos ali. Com 10 a gente consegue. É, vamos pra cá. Ah, garrafinha. Para, 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 para. Sai daí. Para, 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 para. Ah, não, mano. Matamos 3 e já veio drop. Peraí. Ah, não. Ah, Clay, você estragou. Nossa, está muito fácil. Ah, não. Ah, nem tem graça, não é? E o episódio 43 demorava tanto. É. Aquele vídeo de ódio lá virou lenda agora, Hanks. Tem quantos aí já? 10? Eu estou com 7. Ó, só para constar. Vocês trouxeram... Claro. Coisa para se esfriar, né? Ah, claro. Ó, louco, Hanks. Acho que a gente é... Claro, que não, né? Jesus. Vamos embora daqui rápido. Olha, seu Hanks. Coloca o seu chapeuzinho desse. É só enximulando aqui, ó. Hermes, buenas noches. Cadê o Chester de gelo, gente? Água está quente. Água está quente. Água está quente. Você está querendo ir embora mesmo? A gente nem terminou a nossa quest. Queria a garrafinha. E eu vou ler ela. Pode ler. Eu achei a carangueja. Uau, que surpreendente. E já tem até a ponte. Ó, para, 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 para. Para, 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 para. Parou, parou, parou. Fiquei molhado e já me esfriou aqui. Nossa, mas... Ah, não quero mais não. Ah, vamos pegar bastante para fazer o chapeuzinho já, vai. Já que está tão fácil assim. Não gostei também. Tá muito fácil. O furo está se esfriando com um negócio de plantação. Não, eu estou molhando mesmo. Eu estou molhando propositalmente. Ah, é? Ah, tá. E como é que está de sal aí? Sal 1, 2, né? Sal 1, 2, né? É para fazer o que? É para consertar a casa da carangueja. E para fazer um chapeuzinho. E tem o sal para fazer a geladeira. Ai, está muito quente, está muito quente, está muito quente. Se molha então. É, não dá com esse chapéu, né? É, agora tem que só errar. Vou me molhar também. Vocês estão com quantos que o cara passa aí? Ou só eu que peguei? Só você pegou. Só você. Tá, então estão com 11 ao todo. Deixa o bichinho pular. Nossa, que facilidade que está. 12. Ah, deixa eu ver. Ele é um item aqui. Não, é de defesa. Nós precisamos pegar só mais dois, gente. Dois carapaces. Aí a gente vaza. Ai, é os dois que estão vindo ali, ó. Exato. Não dropou. Só de raiva. E você. Bateu nele. Vai embora. Com 3 de vida. Ah. Agora solta a bigail. Solta a bigail agora que ela vai matar ele. Só que não. Mata. Ele está com 3 de vida. Ele está vindo. O chapéu tem algo especial. É difícil, mas eu achei... A gente não passa aqui. Ah, eu nem... 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 Se ele dá um dano a mais... Dá um chapéu bem... Meh. Tô, tu remo? Tô. Uso... Usa o meu, por enquanto. E você? Não vai remar, não? Folgado. Não, eu sou folgado. Vou te chamar de Francière, então. Always be sharp dressed. Acho que ele dá um dano a mais. Olha, senti indireto aí. A gente não passa aqui. Você chamou eu do quê? Voltei, tava vendo quanto a live... Quanto valia... Nossa, você tá querendo vender? Tá aí. Complicado, né? Posso comprar pro lado errado? Ele não passa ali. Não. Deixa eu fazer o meu remo. Deixa eu ver se tem sal mais próximo aqui. Não. Olha o bichinho tentando entrar, gente. Olha, ele tá tudo bom. Olha, ele tá tudo bom. Tá vindo, ele tá vindo. Tadinho, deixa ele. Ah, o Bruno deu a ot tab. Bruno deu a ot tab. Desculpa, desculpa. Não, é... Quase que pronto. Pronto. Já conseguimos o que queríamos, tá? Então já podemos vazar daqui. Mas se quiser matar os... Agora eu tô com calor. Fica molhadinho. Já estou, meu filho? Tchau, tchau. Tchau, tchau.